Se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza está querendo saber se o produto Redoping Caps funciona, se ele ajuda no processo de emagrecimento mesmo. Esse vídeo é um vídeo rápido, direto ao ponto, mas é muito importante que você consiga assistir até o final, porque talvez a empresa deles lá venha estar me processando e peça para eu tirar esse vídeo aqui do YouTube pelo motivo de eu estar falando toda a verdade, que eu não vi ninguém aqui no YouTube falando ainda. Muita gente aí sendo enganada, muita gente aí tendo sérios problemas de saúde, pegando o produto falsificado. No final do vídeo eu vou te passar um aviso muito importante, que vai fazer com que você não se arrependa ao adquirir esse produto Redoping Caps e até mesmo vai estar evitando de você colocar sua saúde em risco, beleza? Bom, me chamo Thiago, sou estudante da Educação Física e eu participo de um grupo no Facebook onde eu e mais dois amigos já são professores de Educação Física. Lá dentro desse grupo a gente dá várias dicas diariamente de como fazer exercício físico em casa todos os dias e conseguir perder peso de forma muito significativa. E a gente vem notando que esse grupo cresceu bastante nos últimos meses, inclusive teve algumas pessoas dentro do grupo comentando sobre esse produto Redoping Caps, perguntando se ele funciona, se alguém lá já usou e conseguiu emagrecer, se vale a pena estar investindo nele. Então eu, como um dos administradores do grupo, me senti no direito de pesquisar mais referente a esse produto Redoping Caps você está tirando a dúvida das pessoas lá do grupo. Vou ver se eu me lembro de deixar o site oficial onde algumas meninas lá do grupo comprou e falou que chegou tudo certinho no prazo correto. Aqui abaixo, no primeiro comentário do vídeo, na descrição. Se caso eu me esquecer, você me lembra aqui no comentário. E assim que eu entrei no site oficial do fabricante Redoping Caps, eu me deparei com três pontos muito importantes que eu quero passar para você aqui agora e você saber se esse produto ele é para você ou não. Então o primeiro ponto que eu vi no site oficial é que tem falando que ele é um produto totalmente natural, sem nenhum tipo de contraindicações e também não faz nenhum tipo de mal à saúde. Ele é aprovado e certificado pela Anvisa também, ou seja, creio eu que se o produto Redoping Caps não funcionasse a Anvisa, junto com o Ministério da Saúde, não iria aprovar esse produto para uso. Então está aí um ponto importante de que sim, você pode dar um voto de confiança ao produto Redoping Caps para ele ajudar você na perca de peso de forma totalmente natural. E o segundo ponto é que no site oficial tem vários depoimentos de pessoas falando que chegou tudo certinho ali, no prazo correto, falando que veio na caixa super discreta, não dá para ver o que veio dentro da caixa e também afirmando que está conseguindo emagrecer e perder peso com o uso do produto todos os dias. Inclusive nesse mesmo site que eu vou tentar deixar aqui abaixo na descrição do vídeo, que é o site oficial, você vai lá embaixo e vai ver vários depoimentos de antes e depois com foto de pessoas que teve uma transformação incrível na perca de peso com o uso do produto Redoping Caps. E o terceiro ponto, que é um dos pontos principais de um produto, é que o fabricante acredita tanto que você vai conseguir emagrecer e perder peso com o uso do produto Redoping Caps, que está dando 30 dias de garantia para todas as pessoas que estão com algum tipo de receio. Então isso ajuda muito a passar total confiança para todas as pessoas. A menina lá do grupo comprou e falou que chegou tudo certinho no prazo correto, de 7 a 8 dias, se eu não estou enganado. Sem exceção, todas estão conseguindo emagrecer e perder peso com o uso do produto Redoping Caps. Teve algumas que veio conseguir resultado na terceira para a quarta semana de uso, mas sim, todas estão conseguindo emagrecer e perder peso com o uso do produto Redoping Caps. A forma correta de você usar o produto são duas cápsulas ao dia. Cuidado que tem muita informação na internet e pessoas falando que você tem que usar de 3 a 5 cápsulas por dia. Não é assim, você tem que usar conforme tem falando no site oficial, que é esse mesmo que eu deixei aqui abaixo na descrição do vídeo, no primeiro comentário. As menina lá do grupo falou que para ter um bom resultado você precisa usar de 3 a 5 meses. Sobre o aviso muito importante que eu tenho para passar para você, tome muito cuidado de você que vai comprar esse produto Redoping Caps. Que por ele estar sendo muito procurado e ajudando milhares de homens e mulheres a emagrecer, ter uns golpistas anunciando a cópia desse produto falsificado e site de terceiros, como grupo de Facebook, Mercado Livro, OLX, aplicativo da Shopping. Não peguem por lá porque você corre um grande risco de pegar o produto falsificado e acabar se frustrando. Como eu falei para você, vou ver se eu me lembro de deixar o site oficial de algumas meninas lá do grupo. Comprou e falou que chegou tudo certo aqui abaixo, no primeiro comentário do vídeo na descrição. Se caso eu me esquecer, você me lembra aqui no comentário. Desculpa se eu já vi alguma coisa no vídeo. Desculpa pelas minhas travadas que eu sei que foi muita, mas é que eu não sou acostumado a gravar vídeo. Eu ia postar somente lá no grupo do Facebook, mas eu vi que tem muitas pessoas correndo risco de saúde, então eu decidi postar aqui no YouTube também. Fique com Deus. Fique com Deus.